Bom, em breve nós vamos discutir sobre os processos individuais que compõem o PMBOK e nós vamos discutir esses processos tanto dentro de uma classificação de grupos de processo como também por áreas de conhecimento. O que vocês vão perceber é que para a maioria dos processos, duas entradas estão presentes, principalmente os processos de planejamento e essas entradas são os ativos de processos organizacionais e os fatores ambientais da empresa, traduções diretas dos termos Process Assets e Enterprise Environmental Factors. Então, eu gostaria de discutir rapidamente com vocês aqui o que vem a ser esses ativos de processos organizacionais, esses Assets e também o que vem a ser esses fatores ambientais da empresa, para que assim possamos entender melhor no momento que formos estudar sobre os processos individuais que compõem o PMBOK. Então, os Assets, os ativos de processos organizacionais, nada mais são do que planos, processos, políticas, procedimentos e a base de conhecimento que é utilizado pela organização como um todo. Então, podem estar inclusos dentro dos chamados Assets, questões do tipo artefatos, boas práticas usadas em projetos anteriores, conhecimentos do PMBOK, planos formais, planos informais, lições aprendidas ao longo dos projetos desenvolvidos pela empresa, dados históricos, informação histórica sobre projetos anteriores, bem sucedidos ou projetos que não foram bem sucedidos, cronogramas utilizados em projetos passados, tudo isso são exemplos de Assets, são ativos que podem ser utilizados para facilitar o projeto que você está desenvolvendo atualmente. O que eu gostaria que vocês entendessem é que esses Assets, esses ativos de processos organizacionais, eles servem de entrada para a maioria dos processos dentro do grupo de processo de planejamento que nós vamos começar a discutir em breve. E outra coisa interessante de notar sobre esses Assets, sobre esses ativos, é que durante o projeto, a equipe vai adicionar, vai atualizar novos ativos de processo dentro do ambiente organizacional. Outro conceito que eu gostaria que vocês entendessem também é o conceito de Enterprise Environmental Factors, os fatores ambientais da empresa no qual nós estamos inseridos. Nós acabamos de discutir em uma gravação passada a importância da estrutura organizacional no papel do gerente de projetos e que o tipo de organização que nós temos também não deixa de ser um fator ambiental da minha empresa. Então, os fatores ambientais da empresa são condições que não estão sob controle da equipe do projeto. O importante é que esses fatores ambientais podem restringir ou direcionar um projeto e também podem ter uma influência positiva, mas também negativa no resultado do seu projeto. E também, da mesma forma que os ativos do processo, os fatores ambientais da empresa servem como entrada para a maioria dos processos de planejamento. É difícil falar sobre todos os possíveis fatores ambientais da empresa, porque eles variam muito, tanto em forma como em natureza. Mas alguns exemplos de fatores ambientais que eu trouxe para vocês seriam, por exemplo, cultura organizacional, a estrutura da empresa, conforme nós já discutimos na gravação passada, a distribuição geográfica da estrutura e dos recursos dentro da minha empresa. Quando nós temos distribuição geográfica, nós temos que entender que nós temos que entender fatores culturais, nós temos questões sobre agências de regulamentação, padrões, código de conduta que nós devemos seguir e que vão afetar o nosso projeto, infraestrutura, pessoal administrativa, condições de mercado, questões políticas, se os nossos stakeholders estão dispostos a encarar mais riscos ou não, condições do mercado, os canais de comunicação que são estabelecidos dentro da organização, gerenciar projetos é comunicar o tempo todo, então você tem que ter uma estrutura bem definida de comunicação dentro da sua organização, esses fatores ambientais, lembrando que isso pode ter uma influência positiva ou negativa no resultado, até questões sobre as ferramentas utilizadas para a gestão de projetos. Então existem diversos fatores e diversas questões relacionadas ao ambiente que cerca o projeto, onde o projeto está inserido, que são muito importantes e que vão servir como entrada para diversos processos individuais do grupo de processo de planejamento que nós vamos estudar um pouco mais para frente.